Ninguém sabe como viemos pra essa terra. Uma terra cheia de magia e perigo. Esse é meu pai, rei de Dumbrok. Esses são meus irmãos. Estão mais pra peixinhas. E essa é minha mãe. Ela tá no comando de cada dia da minha vida. Uma dama não coloca suas armas sobre a mesa. Ai, mãe. Ela não me escuta. Finge que sou merida. Fale comigo. Eu não quero me casar. Eu quero ficar solteira e disparando flechas ao pôr do sol. Cada um dos primogênitos deve competir pela mão da linda donzela. Eu vou competir pela minha própria mão. Não ouve disparar outra flecha. O que aconteceu com a filha comportada que eu conhecia? Eu quero um feitiço que mude meu destino. Feito. O que de pior poderia acontecer? Se você tivesse a chance de mudar o seu destino, Você mudaria? Você mudaria? Você mudaria? Eu vou fazer um teste. A CIDADE NO BRASIL